O neto suspeito de agredir e provocar a morte da própria avó em Aparecida de Goiânia vai ser indiciado por feminicídio. Você lembra desse caso? A dona Márcia Bolela, de 74 anos, ela não resistiu aos ferimentos e morreu na tarde da última sexta-feira. Lembrando que a delegada comigo está aqui, a doutora Cybele Tristão, ela está comigo aqui via internet e vai falar um pouco mais desse caso. Delegada, boa tarde. Boa tarde, Oloares. É um prazer estar mais uma vez aqui falando com vocês e expondo, infelizmente, um caso tão triste, tão trágico, mas que a Polícia Civil deu uma resposta rápida. Agora, delegada, a senhora ouviu um outro neto dessa idosa, né? Exatamente. Hoje a Polícia Civil procedeu à oitiva do Rafael, que é irmão do autor do crime de feminicídio, porque quando o autor foi ouvido aqui na delegacia, Oloares, ele alega que teria brigado com esse irmão, né, irmão dele, e que durante a briga ele teria esbarrado na avó. E hoje o Rafael confirmou que a Polícia Civil já sabia, ou seja, ele não estava na casa durante, no dia do fato, durante o fato, o autor apresentou uma versão totalmente desconexa das demais testemunhas. E o que chamou a atenção, Oloares, mais uma vez, é que o Rafael disse que essa avó temia esse autor. Ela cedia aos pedidos dele com dinheiro, ela mantinha ele com pagamento de aluguel, com pagamento de roupas, alimentos. Ela dava a ele, em média, de 600 a 800 reais por mês. Então, ela tinha medo dele, ela vivia acuada quando ele chegava na porta da casa, né, então hoje esses fatos foram aqui relatados pelo Rafael, irmão do autor do crime de feminicídio. Delegada, são duas situações que eu imagino que a senhora está se debruçando sobre ela. Primeiro, a autoria desse crime e depois a unidade de saúde. Como é que a unidade de saúde liberou essa idosa com tantas marcas, com tantos ferimentos, delegada? Exatamente, Oloares. Hoje, inclusive, nós já procedemos à intimação, através de ofício, ao médico que assina o relatório de alta médica dessa paciente, né, para que ele preste depoimento aqui na delegacia e realmente relate o porquê dessa alta médica. Inclusive, Oloares, quando, durante a oitiva do Rafael, neto da vítima, ele me mostrou aqui um áudio da assistente social dessa unidade de saúde, quando a vítima teve alta, pedindo para alguém da família ir até o hospital buscá-la. E esse neto contestou o porquê da avó estar tendo alta médica, sendo que ela estava sangrando pelo nariz, sendo que a situação dela era muito grave. Então, a Polícia Civil já procedeu hoje à intimação desse profissional que assinou esse relatório de alta médica para justamente sabermos o porquê, o porquê dessa alta, sendo que no dia seguinte, ela foi novamente encaminhada a uma unidade de saúde aqui do município, em estado gravíssimo. Delegada, outra situação também que eu queria que a senhora esclarecesse para a gente é, normalmente, quando chega uma criança, uma mulher vítima de violência, num hospital, os médicos são orientados, já existem até leis que falam disso, que precisam os médicos comunicar à polícia, conselho tutelar, os órgãos de fiscalização e investigação. Nesse caso, a polícia, o médico, o hospital, acionou a polícia ou não? Não, Luares, você realmente tocou num ponto aí muito interessante, já é lei, né? Inclusive, aqui em Aparecida de Goiânia, nós temos feito uma parceria com as unidades de saúde, temos recebido essas denúncias e existe uma lei do ano passado que determina que indícios de violência contra mulher, idoso, criança, sejam comunicados à autoridade policial em 24 horas. Nesse caso, quando essa idosa foi socorrida primeiramente aqui em Aparecida de Goiânia e posteriormente em Goiânia, nós não fomos comunicados, a família foi comunicada e a família é quem comunicou à polícia. Então, realmente, é um alerta, a gente tem procurado falar muito sobre isso, sobre a necessidade das unidades de saúde comunicarem às autoridades policiais para que nós possamos agir, Luares, com mais rapidez, eficácia e evitar a impunidade. A palavra que eu vou usar é minha, não é da delegada, não é da Record, é minha. A negligência desse caso, então, aconteceu tanto por parte de unidade de saúde em Aparecida quanto a unidade de Goiânia, por onde ela passou também? Luares, a unidade de saúde em Aparecida de Goiânia não nos comunicou, ela foi atendida de imediato aqui, levada pelo SAMU e transferida praticamente na mesma hora para a unidade de saúde Goiânia. Como eu falei, repito, nenhuma dessas unidades de saúde comunicaram à polícia do que estava acontecendo. Fizeram aquela notificação compulsória interna que toda unidade de saúde faz, mas não comunicaram à polícia civil sobre o fato. Nós fomos comunicados pela família que procurou a central de flagrante de Aparecida e registrou uma ocorrência policial, mas não fomos comunicados pelas unidades de saúde. Gente, cabe uma reflexão. Além de ser lei, além de qualquer coisa, que mecanismo legal que já existe, o médico, o enfermeiro ou até mesmo assistente social que chegou a ligar para mandar mensagem para a família, ver uma idosa dessa com o corpo todo roxo, todo roxo, o rosto desfigurado. E outra coisa, viu, delegado, essa mulher só não morreu em casa porque a repórter Ariane Cândido aqui da Record, ela foi lá fazer uma reportagem, essa mulher estava morrendo na frente dela, foi a nossa equipe quem acionou o SAMU para levar essa mulher de novo para a unidade de saúde. Ou seja, foi negligência de ponta a ponta, além do crime. Eu não sei o que é mais grave, se o neto que provocou tudo isso ou os profissionais que tiveram contato com essa mulher e não fizeram nada para chamar a polícia. Essas pessoas podem ser indiciadas... Inclusive, em ferroários... Oi, pois não. Inclusive, nos relatórios, nos prontuários, que já constam nos autos de inquérito policial, existe a descrição de que essa paciente chegou com histórico de agressão. Ou seja, e ela, ao chegar no dia 16, novamente, aqui na unidade de saúde, em Aparecida de Goiânia, ela chegou a conversar, inclusive, com a equipe da DEAN, que esteve no local, e ela estava bastante grave, ela conversava muito mal, mas ela nos relatou que foi agredida pelo Gabriel. Ou seja, ela conseguia falar, ela falou isso para o enfermeiro aqui em Aparecida de Goiânia, só que a nossa equipe, isso no segundo momento, a nossa equipe já estava na unidade de saúde e nós já tínhamos conhecimento, mas no primeiro momento, nós não fomos comunicados por nenhuma unidade de saúde. Para a gente encerrar, então, pode sobrar, então, para as pessoas das unidades de saúde, além do neto, os profissionais médicos também podem ser indiciados nesse caso? Exatamente, Oloares, nós sabemos que toda unidade de saúde tem a equipe de assistência social e essa equipe é responsável pela comunicação aos familiares. Assim que uma mulher chega a uma unidade de saúde em tratamento de violência contra a mulher e ela consegue relatar à equipe que ela foi vítima de agressão, é uma lei, é obrigação da equipe comunicar, inclusive, no prazo de 24 horas, à autoridade policial. Então, a delegacia da mulher também irá apurar o porquê. Nós vamos proceder à oitiva desse profissional, né, que deu, assinou essa alta médica, o porquê dessa alta e o porquê da não comunicação à autoridade policial de imediato. Delegada Sibela e Tristão, muito obrigado aqui pelas informações. É um negócio que deixa a gente até que medir as palavras e ver para a gente não falar o que passa pela mente da gente uma hora dessa, né? Delegada, muito obrigado aqui pela participação, bom trabalho para a senhora. Eu agradeço, Oloares, agradeço a cobertura do caso, o caso muito grave, que isso sirva para que outras mulheres, né, diante de casos de violência, denuncie, para que a gente não chegue a tragédias como essa, infelizmente. Obrigado, delegada. Só lembrando o seguinte, gente, hoje, em caso de violência contra mulher, criança, você nem precisa de aparecer, não. Basta você ligar de forma anônima para a polícia, porque a polícia pode atender o caso, independente se a pessoa quer ou não denunciar. Então, vamos lá.